Olá, Anzas e Valentinas! Como estamos? Pois bem, eu queria dizer que eu estou completamente obcecado por Megan Fox. Aliás, Gay Culture é conhecer a Megan Fox por Garota Infernal primeiro e não por Transformers. Tá passada? O negócio é que por estar obcecado pela lenda, e essa ser a primeira vez que ela aparece aqui no canal, eu preciso fazer a ficha de Megan Fox completa. Sim, eu. Breno Moreiru, o seu sommelier de tretas, gringas de tutupéu. E só arroba Breno Moreiru no Twitter, no TikTok e no Instagram como arroba Breno Moreiru. Aqui no YouTube você encontra o quê? Tretas. No Stories você encontra o quê? Minha vida farofeira. No Twitter, reclamação. E no TikTok, muito hate jogado em cima de mim. É a vida. Megan Fox é taurina do dia 16 de maio de 1986. Ela é do Tennessee e sempre foi artística. Desde pequena, ela fez dança e teatro e começou a ficar conhecida em 2001 no filme Férias ao Sol, que ela atuou ao lado de Mary Kate e Ashley Olsen. Ela também ficou bem conhecida pela sua participação em Two and a Half Men, aquela série que passava no SBT, sabe? Mas o auge da fama foi depois de participar de Transformers. Além dos filmes, Megan também é conhecida por ser uma pessoa franca, que não tem papas na língua. Ela chegou a dizer que é uma boateria sim, mas nunca fez nada para provar isso. E disse até que acha que não vai ganhar um Oscar tão cedo, porque, nas palavras dela, ela não é Mary Striep. E aí em 2009 veio outro grande sucesso, que foi Garota Infernal. Jennifer's Party, que é um filme maravilhoso, mas que na época sofreu muito hate. E graças a Deus esse filme foi ressignificado. Está em outra jornada e virou filme o quê? Cult. Cristal incompreendido à frente de seu tempo. Ela inclusive se dedicou tanto ao papel de Garota Infernal, que durante quatro meses ela passou sem tomar sol nenhum. Para ficar o quê? Branquela. Com cara de doida, que é a personagem dela no filme. Depois de Garota Infernal, por causa de todo esse hate, a Megan passou por um momento muito delicado na carreira. Por causa, justamente, dessa hipersexualização e superexposição. E também, por causa do tratamento que ela recebeu de Hollywood. E como Michael Bay, o diretor de Transformers, foi escroto falando dela. Ai, desculpa. Segurar essas coisas, essas informações, mas é porque o ícone Megan Fox merece um vídeo só para ela. E eu prometo que eu vou trazer esse vídeo o mais rápido possível. Porque tem tanta lama, tanta treta. Mas assim, enquanto que muita gente acredita que beleza pode sim facilitar muita coisa na vida e te torna automaticamente confiante, para a Megan, isso é verdade. Now what? Ela sumiu numa entrevista para a JQ Magazine, que sofre de desmorfia corporal. Transtorno que também traz inseguranças profundas. Inclusive, o BuzzFeed fez um artigo que seria algo como todos devemos desculpas a Megan Fox e aqui estão os motivos. Que é isso que eu vou trazer no vídeo só para ela. Então, se a gente juntar a desmorfia, o destrato de Hollywood para com Megan Fox, a hipersexualização e a superexposição, é claro que a bicha precisava tirar um momento, né? Para lidar com todos esses problemas. E nada mais justo do que se afastar da mídia e também para olhar as coisas por um outro ângulo. Vale dizer que não foi algo pontual de Garota Infernal ou Transformers, porque desde o início da carreira de Megan Fox, a bicha sempre foi muito sexualizada e taxada de, abre aspas, a bonita cabeça de vento. Sobre isso, ela já até chegou a dizer que só conseguiu trabalho por causa de seu corpo, os olhos claros, os lábios carnudos e também por fugir do padrão de loira norte-americana. Caso você não saiba, a desmorfia corporal é um transtorno psicológico em que a pessoa acaba dando mais atenção a coisas tidas como imperfeitas no padrão de beleza que a gente vive. De acordo com as palavras da Megan Fox, ela lidou com a desmorfia da seguinte maneira, abre aspas, fiz tudo o que você pode fazer para tentar dar um sentido a isso. Porque é fácil se sentir como a vítima quando você passa por algo desse tipo. Obviamente esse é o seu primeiro instinto e reação, mas se sentir assim não ajuda em nada e pode tornar sua vida miserável. O fato de viver como vítima. Isso faz com que você esteja constantemente desistindo de sua potência. Fecha aspas. Hoje em dia ela se desgrata e livre depois desse afastamento da mídia e que não está em busca de vingança com ninguém. Ela inclusive diz que hoje em dia ela consegue ser mais como ela mesma e não permite que as pessoas a coloquem em caixas. As famosas caixas da sociedade. A Megan diz que antes permitia isso e vivia em uma caixa estranha que não me cabia muito bem. No meio desse vendaval psicológico mental é que entra o Machine Gun Kelly, o seu atual namorado que, segundo ela, foi muito importante para que Megan conhecesse aspecto sobre si mesma que estava escondendo há anos. É importante mencionar que antes do MGK, o Machine Gun Kelly, o vassourão louro, a Megan foi casada por 10 anos com o ator Brian Austin Green, que é famoso por interpretar o David Silver em Beverly Hills 90210. Lembra dessa série? Não. E assim, pode até parecer capenga esse detalhe, mas lembre-se, conhecimento é conhecimento. Porque ele competiu em Dancing with the Stars e a professora de dança dele na época é hoje a namorada atual, Charna Bourdieu. Olha como é bom ter conhecimento, né? A Megan e o Brian começaram a namorar lá em 2004 e se conheceram no set da sitcom Hope and Faith. Megan tinha 18 anos e ele já tinha 30. Aí eles namoraram por um tempo e ficaram noivos dois anos depois, no final de 2006. Em fevereiro de 2009 eles se separaram e em junho de 2010 voltaram. Isso de acordo com a revista People. E é aí que a história fica enrolada. Porque já o portal Wii disse que eles nunca terminaram durante esse período. Mas o que é fato é que eles casaram em junho de 2010 no Four Seasons Resort do Havaí. Meu sonho pro Havaí, viu? Deve ser muito boa a praia. Porque é a praia da Lilo, né? É importante dizer que juntos eles tiveram três filhos. O Noah Shannon Green, de 9 anos. O Bodie Ransom Green, de 7. E Journey River Green, de 5. Noé, Bodie e Rio da Jornada. Que nomes são esses, Megan? O negócio é que o relacionamento deles durou até agosto de 2015 quando a Megan pediu o primeiro divórcio. Ela disse que foi por diferenças irreconciliáveis. Porém, no início de 2016 Brian e Megan reataram porque ela estava grávida do seu caçula. O Rio da Jornada. Que nasceu em agosto do mesmo ano. Em 2019 a Megan entrou com um pedido pra anular o divórcio de 2015. E aí em novembro de 2020 ela pediu o divórcio mais uma vez. Porém, em maio do mesmo ano Brian já tinha falado que ele e Megan estavam separados. Ah, e nessa mesma oportunidade ele também disse abre aspas Sempre a amarei e ela sempre me amará. Quem sabe se este é o fim da jornada? Temos muita vida pela frente. Então nossos caminhos meio que seguiram caminhos separados por agora. Será que é definitivo? Talvez sim. Talvez não. Mas em outubro de 2021 eles finalmente concluíram o processo de divórcio. Ah, e que eu já contei do primeiro marido, dos filhos. Agora eu posso continuar contando do atual namorado. O Machine Gun Kelly ou de nascença o Colson Baker que também é taurino como a Megan mas do dia 22 de abril é cantor, compositor e ator. E aí o bicho faz rima desde os 14 anos de idade. Lançou uma mixtape em 2006 mas só em 2011 assinou um contrato com a gravadora Interscope. Como ator ele já participou de um filme que chama Beyond the Lights. Participou também do Bird Box. Sim. Ele que é aquele cara branquelo esquisito o Félix e também participou de outros trabalhos menores. Só que o casal se conheceu no set do filme Meia Noite no Sweetgrass. Aí depois o Machine Gun Kelly convidou a Megan para participar do clipe dele de My Blood Valentine. Música dele com Travis Bark. O noivo da Cristal Sem Glúten Courtney. A sua cabeça explodiu aí porque a minha explodiu aqui, viu? Olha esse cruzamento de universos. Parênteses aqui porque o Travis Bark é muito amigo do Machine Gun Kelly que é muito amigo do Pete Davidson. O Travis namora a Courtney. O Machine Gun Kelly com a Megan. E o Pete Davidson ao que tudo indica com a Kika. Enfim as coincidências, né? Ou não. Mas voltando ao casal desse vídeo eles foram vistos juntos pela primeira vez em maio de 2020. Mas o primeiro date deles fora de casa foi um piquenique no cânion de Topanga. Bem romântico, né? O menu era sushi e além dos beijos segundo os próprios eles respiraram um ao outro. Nosso primeiro date nós respiramos um ao outro. Em julho de 2020 a primeira foto deles juntos foi postada na internet e no Instagram a primeira foto do casal só saiu em agosto também de 2020. Em setembro ainda em 2020 eles fizeram tatuagens com o Binandine. Rápido, né? Mas que infelizmente eu não tenho fotos porque eles não mostraram mas seria algo como The Other One tipo a outra metade se a gente for traduzir. Já uma tatuagem que dá pra ver é a que tá próxima da clavícula quando a Megan apareceu no EMA American Music Awards com o escrito Pistoleiro que seria o apelido do Machine Gun Kelly que assim nem precisa de tradução muito menos explicação, né? Sem se contar um detalhe muito fofo que eles estavam com a unha combinandinho nesse mesmo evento. E de lá pra cá eles serviram muitos momentos de casal, viu? Por exemplo no prêmio da Billboard de 2021 My Heart Radio Festival de 2021 e no aniversário do Machine Gun Kelly em abril que ela inclusive estava acompanhada de quem, de quem, de quem da Courtney e do Travis e assim, né? A coesão de look de casal veio com tudo porque o prêmio da Billboard a Megan estava vestindo Mugler e ele com uma roupa bem esquisita aí eu acho ele um vassourão louro, viu? Homem magrela esquisito essa roupa do I Heart não gostei não gostei porque é um trem prateado com bermuda e aí tem bota meia a roupa dela não estava tão bonita mas estava melhor cá dele, né? E claro até no Met Gala eles apareceram mas ele só apareceu na After Party porque depois da briga dele no VMA ele estava mais low profile, né? E a Megan belíssima inclusive tem vídeo aqui no canal pra você assistir comentários de todos os looks do Met Gala de 2021 mas não é só o Machine Gun Kelly que tem feito bem pra Megan não, viu? O vassourão louro também conhecido como Machine Gun Kelly disse que sua amada Megan o salvou da morte isso porque ele havia perdido vários amigos para a depressão e não tinha mais nenhuma esperança de que um dia iria amar alguém abre aspas ela me ajudou a perceber que você não pode enterrar o seu trauma eles não sabem a profundidade dos problemas com relação a minha infância e com tudo que o meu corpo armazena em si mesmo dói a minha alma ter perdido 30 anos da minha vida sem conseguir desejar nada cara eu estava prestes a morrer e eu estava ok com isso eu estava tipo tudo bem eu tenho música e isso vai me segurar tipo assim a minha filha é a melhor extensão de mim e sei que ela vai ser muito melhor que eu e eu vi muita merda na vida então estou pronto para ir embora contou Machine Gun Kelly pesado né fecha essas aspas aí gente além disso a Megan ajuda bastante o vassourão louro a enfrentar o vício em drones ele começou a fazer terapia e disse que a única que ele escolhe usar hoje em dia é a felicidade fofo né aliás eu nem sabia que ele tinha filha viu e que menina linda Deus abençoa isso virou assunto porque eles apareceram juntos no tapete vermelho do American Music Awards desse ano 2021 caso você queira saber mais dela o nome é Casey ela tem 12 anos e é filha dele com a Emma Kennel que não é famosa não tá eles teriam namorado brevemente depois de se conhecerem em um show do Blink-182 quando tinham apenas 18 anos e no mesmo ano a filha nasceu agora que a gente já teve uma dose de fofura claro que esse casal um tanto quanto inusitado tem algumas esquisitices né Enzo e Valentina eles participaram lá da JQ Style na edição Outubro Barra Inverno e assim teve fotos belíssimas mas foi também pra JQ inclusive que eles deram a entrevista falando como se conheceram cata a ideia do que aconteceu assim no primeiríssimo encontro deles sobre esse encontro a Megan Fox inclusive comenta assim nossa ele tava cheirando muito a mac**a e aí o Machine Gun Kelly responde assim eu sou mac**a A Megan inclusive diz que a primeira impressão dela do vassourão louro foi abre aspas eu não lembrava da cara dele só lembrava que era uma criatura alta loira e meio fantasmagórica então tá bom né outra bizarrice é que ele usa o sangue da Megan em volta do pescoço escuta porque o motivo é que a Megan Fox tava indo gravar um filme na Bulgária beleza como ele não tinha o passaporte e ia ficar com saudade muita saudade de sua amada ela resolveu presentear ele com um pingente contendo o próprio sangue abre aspas algumas pessoas dão um lencinho para seus parceiros um bicho de pelúcia ou algo assim ela me deu o DNA dela o VMA que por si só já é um evento bizarro né palavras de Gabi roteirista deste vídeo trouxe também vários momentos icônicos do casal o red carpet por exemplo começou causando por conta do look de Megan que estava perfeito viu bicha além disso a foto de Megan e do Machine Gun Kelly com o Travis e a Courtney no banheiro foi outro ponto altíssimo dessa noite claro que no VMA de 2021 teve também ela e a Courtney o cristal sem glúten anunciando a apresentação de seus respectivos namorados e se referindo a eles como future baby daddies que seria algo como o pai dos nossos futuros bebês ai queria tanto que viesse ai e assim uma curiosidade tá Megan Machine Gun Kelly e Courtney todos nasceram em abril enquanto que o Travis é de escorpião e a Courtney é ariana né mas não pensa que essa estética de gostosona com punk magrelo é recente não viu por mais que hoje em dia a gente tenha a Courtney e o Travis e a Kim Colpite Davidson que ainda é uma incógnita pra mim se eu não sei se eles estão namorando ou não se é pelo hype não sei essa coisa de casal gótico do ensino médio tá na moda de novo porque além da Courtney e do Travis se lambendo o tempo inteiro Kika Darsh e Pete Davidson também foram vistos juntos sim os quatro em uma montanha russa seguindo rigorosamente a estética desse ensino médio a montanha russa parque de diversões outro parênteses porque Kika e Pete Davidson já se conheciam obviamente porque o Pete já esteve inclusive em um jantar com Ye o ex-canny do Oeste e também ex-marido de Kika Darsh só pra você saber assim pra você ter um contexto o Pete Davidson é comediante já atuou em Brooklyn 99 e essa aproximação dele com a Kika foi porque ela participou do Saturday Night Live inclusive tem vídeo aqui no canal e eles fizeram umas esquetes juntos uma delas foi a de Jasmine e Aladdin em que eles se beijaram e fizeram piadinhas que assim quem diria com uma esquete ia render tanto vale dizer que outros casais nessa estética de gostosona mais punk magrelo era o Kid Rock e a Pamela Anderson o casamento deles acabou após ela participar do filme do Borá em que basicamente o protagonista percorre os Estados Unidos atrás da Pamela Anderson aí depois disso eles se separaram sim essa foi a explicação a Cameron Diaz também entra nessa lista viu pra mim eternamente Pantera Cameron é casada com o Ben de Maiden guitarrista da banda Good Charlotte que aliás eu amo que amo viu na época que eu me recusava a me identificar como emo e assim apesar de ser um casal bem inesperado eles seguem sendo um dos casais mais firmes de Hollywood eles se apaixonaram já mais velhos e a Cameron disse que o casamento com ele foi a maior coisa que ela fez aos 40 anos de idade e eles começaram a namorar em 2014 e se casaram em janeiro de 2015 rápido né e aí em janeiro de 2020 eles anunciaram o nascimento de sua filha e na verdade nasceu em dezembro de 2019 e assim eles são diferentes fofos e apaixonados eu sou muito cadelinha da Cameron Diaz então eu vou só colocar elogios aqui mas assim o mais bizarro é que o Benji no passado já namorou com a Paris Hilton por quase um ano até eles terminarem em 2008 dá pra ver que a Barry já saiu dessa estética de punk né porque ela se casou com um cara bem coxinha mas que faz ela feliz e é isso que importa inclusive tem vídeo aqui no canal tá se você quiser assistir que é analisando o casamento de Paris Hilton e depois de toda essa trajetória louca desse casal Megan Fox e Machine Gun Kelly o Vassarão Louro será que vem casamento punk com incenso de macaco na decoração ou ainda será que vem um nenê dos dois outra coisa muito importante que nome que tem esse chip Megan Kelly Machine Fox Megashine comenta aí qual será o nome do chip desse casal me segue lá no Instagram no Twitter e no TikTok se inscreva no canal mande esse vídeo pra todos os seus amigos no Zap aqueles três amigos que você tem eu disse três amigos porque é muito tá se você tem mais do que isso cuidado será mesmo que você passou pela pandemia espero que você tenha gostado do vídeo porque eu amei assim como eu amei ter a sua companhia e te espero no próximo vídeo neném tchau 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 tchau